Leonardo vai pra câmera O Léo quanto foi a vez dele, né, quando vai começar A gente não se clearou, assim, quer dizer Tomara que a gente compõe o que foi a ideia Tu na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tu na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Hoje é domingo, pegue o cachimbo, o cachimbo, o cachimbo.